Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Se eu, o ferinha, eu não tenho pena, vem comigo. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer, eu te amo. Pra dizer, eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Agora que o papel se inverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou tua vez de sofrer, te virar com teu problema. Mas eu não tenho dó, eu não tenho pena. Chegou tua vez de sofrer, te virar com teu problema. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer, eu te amo. Pra dizer, eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu te amo, eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu te amo, eu tô apaixonado. Eu não tenho dó, eu não tenho pena. Segunto uma vez de sofrer, te virar com teu problema, eu não tenho pena. Eu não tenho pena mesmo, hein? Machuca, ferinha! Vai! Oh, o negócio bom! Fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quanto mais eu penso, mais saudade me dá Me dói por dentro Às vezes parece que saiu de mim Mas meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo, choro Eu daria tudo pra te ver Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo, choro Eu daria tudo pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E meu mundo te salvar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Lê 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 l Por dentro Às vezes parece que saiu de mim Mas meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo só Eu daria tudo pra te ver Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo só Eu daria tudo pra te ver E assim meus dias vão E essa soltete não passa Pra não morrer de paixão E o meu mundo desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Lê, 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 l Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus e te vejo enquanto boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no teu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no teu beijo Bota-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Bota-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no teu beijo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes Que eu deixo, vai Volta pro ferinha Oi Pra cima, pra cima, pra cima Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto que a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não bate É só ser, ser que a nós Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não bate É só ser, ser que a nós Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Vem, confere, vem, 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 vem Joga Deu demais Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto que a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não bate É só ser, ser que a nós Não vai saber o que fazer Quando a Bede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não bate É só ser, ser que a nós Joga pra cima Pra cima, pra cima, pra cima aí Oh, negócio bom Olha o piseiro do ziel Oh, ferinha Bota pra tocar nos paredões Só quem despreza o amor É quem não sabia amar Meu coração se cansou Resolveu te abandonar Decidiu viver a vida Leve sem muita aventura Agora você quer voltar A sua difícil ele te perdoar Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Você sabe o porquê Alô galera da Ribeiro Motos De canto do Buriti Tamo juntos, hein Só quem despreza o amor É quem não sabia amar Meu coração se cansou Resolveu te abandonar Decidiu viver a vida Leve sem muita aventura Agora você quer voltar A sua difícil ele te perdoar Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Vem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Você sabe o porquê Bota pra tocar nos paredões Vai descendo, vai descendo, vai descendo Olha o piseiro do ziel Olha o ferinha Bate o bobo no palidão Olha ela Olha ela Filha de papazinho Dança na favela E olha ela Esbanjando sedução Desceu da sua evoca Pra curtir meu paredão Olha ela Olha ela Filha de papazinho Correio de papazinho Ei, curtei na favela E olha ela Esbanjando sedução Desceu da sua evoca Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo, vai descendo até o chão Vai! Oi! Oi o piseiro! Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão O piseiro do ferinha é diferente, hein? Massuca aí, vai! Oi! Tem algum casal modão aí, tem? Joga pra cima! Se for pra mamorar e não ter parceira de bar Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sertanejo Eu nem quero, eu nem quero Por isso é que a gente combinou É boca friscura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que sai junto pro boteco e toma um Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Nada contra o tuto estude da balada Mas esse é o nosso batidão Se for pra mamorar e não ter parceira de bar Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sertanejo Eu nem quero, eu nem quero Por isso é que a gente combinou É boca friscura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que sai junto pro boteco e toma um Ouvindo voz e toma um Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tuto estude da balada Mas esse é o nosso batidão Outra enxunada Esse é o piseiro do zião Ou ferinha Outra enxunada Esse é o piseiro do zião Ou ferinha Dá preferência pra mim, dá Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim me apresentar Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você Rapidinho não vou nem render Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas, então Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade você me avisa Já sabe E se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Eita, negócio bom Dá preferência pro feirinha Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas, então Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade você me avisa Já sabe E se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Eu vou ficar aguardando a preferência Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Olha o piseiro do Féri aí 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 A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pensa Então já que é assim Por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Oh, pegada E esse é o Féri aí Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pensa Então já que é assim Por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Esse é o pisano do Ferinha Chama pra dançar